Bruno, o Ministério Público Estadual aqui de Mato Grosso abriu um inquérito para investigar um suposto caso de assédio sexual de um policial militar a duas alunas de uma escola aqui do município. Segundo o documento encaminhado para o Ministério Público, o policial militar seria professor de projetos da corporação junto à unidade escolar. Ele teria convidado por diversas vezes as adolescentes, ambas com 13 anos de idade, para manter relações sexuais ou atos libidinosos da conjunção carnal. A promotora responsável pelo caso, Fernanda Pavilek, solicitou do comandante da Polícia Militar cópias do procedimento administrativo que investiga o caso e também do inquérito policial aberto pela Polícia Civil. Bom, e hoje como é feriado nacional de Corpus Christi, nós não conseguimos contato com o Ministério Público, porém o Cidade Alerta deve continuar acompanhando essas investigações. Eu volto com você no estúdio, Bruno, com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Cidade Alerta.